A mulher acorrentada a uma vida de cão Sente que tudo o que fez por si foi em vão Deixou-se enganar pela esperança que ardeu E quando menos pelo vosso é o homem que morreu Vindo-se é um homem que diz ser Deus Pois onde tu andas quando o povo chora E perde o que é seu Mulher acorrentada a uma vida de cão Sente que tudo o que fez por si foi em vão Deixou-se enganar pela esperança que ardeu E quando menos pelo vosso é o homem que morreu Vindo-se é um homem que diz ser Deus Pois onde tu andas quando o povo chora E perde o que é seu Vindo-se é um homem que diz ser Deus Pois onde tu andas quando o povo chora E perde o que é seu E perde o que é seu Vindo-se é um homem que diz ser Deus